As questões que de facto foram colocadas por meus colegas, pelo José Costa, pelo Francisco, não são novas, como não é novo o ministro na equipa ministerial. Já vai no seu sétimo ano e, portanto, é também corresponsável pelos problemas que não foram resolvidos. Ele tem tido um discurso um pouco de campeão do diálogo social e aquilo que nós estamos aqui para dizer é que o ano letivo está a chegar ao final. O seu ministro da Educação já é ministro há três meses. Nós estamos a terminar um ano letivo e é a altura de se realizar uma reunião, uma reunião que tem que ser ainda no mês de julho, que não só se avalie o que está para trás, o que foi este ano, um ano que continuou a ser um ano atípico, que se avalie também o ponto de situação relativamente a alguns dos assuntos que mais têm estado na origem da falta de professores e claramente que não são as baixas médicas, ainda que se compreenda que numa profissão onde o número de pessoas com mais de 60 anos aumentou muito, haja mais doentes e, portanto, mas não é essa a motivo principal. E se o Ministério da Educação esgotar em aspectos deste tipo o problema da falta de professores, ele não está a ir àquela que é a questão de fundo. E a questão de fundo é a desvalorização da profissão docente, que leva muitos dos jovens professores a abandoná-la e leva muitos jovens adolescentes ao terminar o secundário a não a procurar. E, portanto, não é com medidas avulsas e remendos que se resolve o problema da falta de professores e, de uma vez por todas, é preciso perceber que os professores fazem falta às escolas, porque a sociedade é toda ela construída pelos professores.